Na manhã desta segunda-feira, cerca de 600 funcionários da Condep participaram de palestras durante o lançamento do Código de Ética e Conduta da Companhia. Na apresentação, foram abordados o conteúdo do Código, além de tratarem de questões como assédio moral e discriminação no trabalho. A iniciativa busca contribuir para a construção de uma consciência que sirva como norte para um comportamento adequado diante de companheiros de trabalho e com cidadãos. Autovalorização da mão de obra e inibição de comportamentos abusivos dentro da companhia por parte de superiores.